A Rede Lab é uma coordenação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. O departamento, esse mesmo departamento, ele é a Secretaria Executiva da INCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, onde mais de 70 órgãos se reúnem para tratar de ações que podem ser implementadas para melhorar esse sistema de combate a esses tipos de crimes de maneira geral. Então, desde um layout obrigatório para o fornecimento de informações de sigilo bancário, entre outras medidas, criação do CCS, que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central, entre outras medidas, são frutos da estratégia da INCLA. Essa estratégia, por meio da ação 6 de 2016, quis trazer uma resposta ao problema que era o seguinte. As investigações relacionadas ao crime organizado, aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, envolviam grandes massas de dados, ou seja, quebra esse sigilo bancário de diversas pessoas físicas, jurídicas, sigilos fiscais por vários anos dessas pessoas todas, e eram verdadeiras massas de dados, realmente recebidos em papéis, você enchia salas com papel e a gente não tinha ainda uma metodologia registrada, uma forma, uma certa regra, uma metodologia própria para análise desse tipo e nem as tecnologias que seriam ideais e necessárias para se avaliar tanto o material. A partir daí, dentro da ação da INCLA, foi feito um termo de referência que apontava ferramentas tecnológicas, perfis profissionais seriam ideais para trabalhar nesse tipo de caso. Em 2007, inauguramos a primeira unidade no Ministério da Justiça, a qual eu coordeno e é coordenadora da rede, e que pôde trabalhar como caso piloto na época, em 2006, 2007, um caso piloto da organização criminosa do PCC, a época. Então, os frutos desse trabalho, que ganharam grande publicidade, trouxeram novos demandantes, outros órgãos pedindo ajuda, pedindo auxílio, e o Ministério da Justiça, reconhecendo o sucesso da iniciativa, tomou como estratégia a replicação dessas unidades. Então, ao invés de atendermos todas as nossas unidades, como não tínhamos condições, tomamos a iniciativa de instalar unidades iguais às nossas, nos órgãos de persecução criminal e investigação que nos solicitavam apoio, de forma que eles pudessem ter condições de fazer o trabalho por lá. E assim, também temos a obrigação de capacitá-los, de adquirir equipamentos e insumos tecnológicos. E a partir daí, da primeira unidade, em 2016, nós já tínhamos 13 unidades, em 2012, saltamos para 28, em 2013, saltamos para 43, e atualmente temos 58 unidades. Em 25, polícias civis, todos os ministérios públicos estaduais, mais o MPF. MPM, também temos unidades na Receita Federal, na Polícia Federal. Legenda Adriana Zanotto